Chegou essa dúvida nas redes sociais, low carb funciona mesmo? Eu vou te dar orientações aqui pra você ver que dá pra se beneficiar da estratégia low carb. Eu sou Ana Paula Santos, nutricionista há 11 anos, e eu ajudo você a comer, emagrecer, comendo o que gosta, sem passar fome, tratando inclusive de sinais e sintomas que o corpo apresenta. Então eu sempre falo de estratégias, e hoje em especial eu vou falar o que? Da low carb. Mas logo as pessoas sempre associam com o emagrecimento, e perda de peso rápida, e as alunas e clientes do programa de emagrecimento online de 8 semanas e do individual, tem melhora da acne, tem melhora da pele, melhora do tônus muscular, tem melhora, inclusive elas comentam no rendimento do treino, esse protocolo ele pode ser muito útil pra melhorar a saciedade. Você não passa fome, pois tem a ingestão de alimentos que causam a saciedade. Então como gordura boa, fibra, os feijões, proteína animal, e ajuda a equilibrar a glicemia, e é bom pra quem tem diabetes, ajuda na melhora do colesterol, ajuda inclusive na síndrome do ovário policístico, pois a resistência à insulina, com o aumento da insulina no sangue, tem papel fundamental na síndrome do ovário policístico. E por ser uma alimentação anti-inflamatória, como a low carb, ajuda então a combater a acne. Você pode melhorar inclusive a memória, a concentração, sem o excesso de carboidrato no seu cérebro. Então busque um profissional qualificado pra se beneficiar, pois você pode se beneficiar com todo esse protocolo low carb, tá? Então qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo, que eu logo respondo. Então se você ainda não ativou as notificações pra receber todas as publicações, então clique nas notificações, ative o sininho pra você não perder nada. Então eu tenho como missão ajudar você chegar no seu objetivo de uma forma que você não precisa ser 100% focada, tá? O que eu sempre falo, seja pelo menos 80% focada, que daqui a pouco os resultados irão surgir, irão aparecer, tá? E então é isso, eu fico aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.